Salve, salve, galera. Tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra deixar aquele like aí, certo? Se inscrever no canal e compartilhar pros amigos. É nóis. Fica com o vídeo. Eu tô com medo dela. Eu tô com medo dela. Pisar a barata. Eu tô com medo dela. 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 Pisa, pisa, pisar a barata. Pisa, pisa, pisar a barata. A gente brinca, eu acho. A gente brinca, mano. Porque a gente tava brincando. Isso aí é irrelevante. E na hora que ela... E eu matouco. E eu matouco, eu só cheguei nela e falei isso porque ela chegou no Jamaica, viu? E aí você acha que o quê? O Jamaica puxa uma arma pra mim no meio de uma festa. Você acha que eu vou pensar o quê? Hã? E depois eu chego lá, ela pede pra me descer do carro pra dar um beijo nela. Você acha que eu vou descer? E todo mundo. Não foi só o Ita. Não, agora eu posso falar? Não foi você. O ponto não foi. Tá, mas agora... Sim, mas agora eu posso falar? Você tá colocando... Sim, eu posso... Tá, eu não posso falar, entendi. Você tá colocando pontos que não existem. Você tá falando que eu fiquei brava com você. Tá, mas agora eu posso falar? Eu acabei de dar brincadeira, não fiquei... Tá, eu posso falar? Pode, claro. O seguinte foi o quê? O bagulho foi o seguinte. Não foi só o Ita que falou. Os três falaram, não desce. Só o matouco que não falou nada. Os três falaram bem baixinho, sussurrando. Não desce, não desce. Sussurrando. Não desce de onde? Do carro, na hora que ela pediu pra ela me dar um beijo. Os três sussurrou. Não foi só o Ita. E o Ita me falou isso aí lá na praça. Nem foi lá na festa. Os três que estavam lá na frente falaram. Não desce, não desce. Não foi só o Ita. Você tá jogando as pedras só em cima do cara. Tá ligado? Não. E outra? E outra? Tá, e outra? Se esse bagulho não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui agora. Tá ligado? Então não tem como você falar que não tem envolvimento com a brincadeira que eu tive, não. Tá ligado? Como assim, cara? Eu não entendi nada, velho. Buana, eu só fiquei chutada com você por conta que você quis se meter no bagulho que eu tava falando que foi Ita que você não tinha que falar. Você tinha uma péssima mania de você querer... Você é igual a mim, mano. É uma mania que eu tenho e você tem. Oi, Jamarca! De querer atropelar as pessoas, como elas estão falando. Você tá ligado o tamanho da merda que você fez, né? Que merda, Jamarca? CJzinho. Ô, sabe por que eu fui brincar com ela, Jamarca? Pra ser sincero, porque... Tava todo mundo ali na roda e tava todo mundo brincando. A Clara chegou e falou assim, vamos fazer a barraca do beijo. E aí ela começou a pedir beijo pra você, certo? Aí eu falei, mano, de boa, beleza. Ninguém falou nada. Falei, mano, vou brincar com ela também pra provocar ciúmes, né? Igual ela fez comigo, tá ligado? Mas que é a irmã dela, mano. Então, mas aí ela pede um beijo pro namorado da irmã dela na minha frente. É o que eu tô falando, tipo, eu só brinquei porque ela brincou com você, tá ligado? Porque, tipo, se ela brincou com você e a Nami não achou ruim, eu falei, mano, não vai ter problema eu brincar com ela, tá ligado? Só pra ela não brincar mais, tá ligado? Porque ela chegou falando que eu pedi pra ela pedir um beijo pra você, mas não. E eu falei, tá bom, se você quer, vai lá, tá ligado? Aí eu falei, mano, se ela pediu, eu vou pedir também, tá ligado? E aí ia acontecer tudo isso. E eu não acho justo, tá ligado? Porque se da mesma forma que ela pedir um beijo pra você e acarretou tudo isso quando eu pedi pra Nami, deveria ter acontecido da mesma forma com ela, você entende? Tipo, que não é justo. Ela brincar e quando eu vou brincar, todo mundo fica puto comigo. Entendi. Tá ligado? E eu só brinquei por conta da brincadeira que ela fez com você na minha frente, senão eu não teria falado nada. Você me conhece, você tá ligado que eu não brinco com esses bagulho. E quando eu brinco é só com ela. Ai, ai, CJzinho, agora você tem um problemão, viu? Que problema? Bem que isso era pra vocês, mano. Que ela quer te matar. Não, mas hoje eu... Eu até queria te matar, mas agora que você me explicou, eu não quero mais. Mas explica... Só quero dar um tiro na perna. Não, não, não. Mas... É... Agora... Só que explica pra ela, véi, que tipo, ela deu liberdade pra Clara brincar. Você, de certa forma, também deu. Você não falou nada e ela também não. Como que fica eu se eu fosse querer brincar? Tá ligado? Do mesmo jeito que ela brincou, eu deveria ter ficado puta. Eu também deveria ter ido atrás dela pra matar, tá ligado? Não faz sentido, mano. Não, não faz sentido. Porque senão ela deveria morrer da mesma forma, do mesmo jeito. Por que que ela quer me matar por eu ter brincado com ela e ela não quer matar a irmã dela que deu em cima do namorado dela? Não faz sentido, você entende? Você tá tomando o que aí, Jamarca? Oi? Oi? O que que é? Nada. Você entendeu o que eu falei? Você tá... Ah, Teddy, tá tomando não. É, tá puxando. Eu escutei o barulho queimando. É, então... Eu não sei o que que vai acontecer, mas que ela tá bem brava com você, ela tá. Mas e por que que ela tá brava com a Clara? Não, a Nami tá suave. E quem é que tá brava, a Clara? A Clara? Ela quer me matar? É. Poxa, mas eu tô conversando com ela aqui, peraí. Tá, eu vou conversar com ela aqui. Ela queria te matar até a hora que eu falei com ela. Mas ela acabou de... Eu pensei que você tava falando da Nami. Não. Ah, então... Não que desconsidera o que eu falei, porque eu pensei que era Nami o que ela tava falando. Mas eu tô conversando com ela aqui. Ela falou que ela... Tá, ela tá... Tá, mas ô Jamaica, se eu te deixar em chateada, eu te peço desculpa, viu? É só porque eu pensei que tava todo mundo brincando ali. E aí, eu vi que não tava. Assim, pelo menos a Clara não tava, não sei você. Já que a Nami... Eu também não tava não, hein. Eu acabei de chegar na festa, ela vira pra mim e fala... Ô, me dá um beijo. Eu falei, não, isso aí. E aí, você acha que é motivo pra eu ir atrás de você? Hã? Você acha que é motivo pra eu te matar? Não. Mas você chegou na minha mina, sabendo que a minha mina é irmã da tua mina. E pergunta se ela quer se alugar pro... Não, não. Se alugar, não. Não, 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 não. Se quer fazer projetinho. Não, 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 não. Se alugar, não. Eu perguntei se ela queria me alugar. Não se alugar. Me alugar. Não, não, whatever, whatever. Não, não, é diferente, Jamarco. Vai aí. Diferente, não. Não, mas é porque eu pensei que você tava brincando na hora que ela pediu você namorando. Não, eu nem sabia o que tava acontecendo. Então, por isso que eu fui brincar também. Mas eu vou tentar resolver aqui. Eu te peço desculpa de coração mesmo. Eu não sabia que você não sabia, não. Eu só vi o bagulho acontecendo. Alô? Cheguei. Jamarca? Muito difícil. Alô? Alô? Eu tô pecendo desculpa, tá ligado? Mano, mas ninguém tá bravo contigo nem nada, mano. Alô? Ih, Jamarca foi de F. Deixa eu agradecer as estrelas aqui, chatinha. Posso ser sincero? Hum? Vou falar. Sabe o que é? Boa, que é o seguinte. A gente namora, certo? A gente é um casal, certo? Hum. Certo? Hum. Você fala que me ama, certo? Hum. Certo? Hum. Hum, na resposta. Certo? Certo. E aí, quando você me pede pra ter promissão pra beijar outra pessoa, ó, você acha que eu me sinto como? Hum? De boa? Se você me ama, não tem essa, certo? Ou tem? Certo. Então, tá. E se eu chego pra você, do nada, mesmo que seja uma festa? Vamos supor que não tinha essa festa de São João. Certo? Aham. Certo? Certo. Tá. E aí eu chego pra você e falo, amor, vamos brincar de beijar outras pessoas? O que é que você vai pensar? Eu vou querer brincar. Não. Você vai querer brincar? Vou. Tá. Então, tá bom. Toma a mão. Não faz muito sentido, né? Por quê? Porque eu tinha esse pensamento quando eu era solteiro, né? Porque, assim, quando a gente tá com uma pessoa, a gente tem um pensamento muito mais além, né? Se você começa um relacionamento com uma pessoa, você não pensa em beijar outras pessoas? Não, mas eu não penso em beijar outras pessoas, mas você quer brincar com uma coisa. Eu não posso impedir você de fazer uma coisa que você quer fazer. Mas isso não é brincadeira, amor. É só o básico, né? E aí quando... Eu, pelo menos, vou falar o eu. Não, tudo bem. Você tá certo. Desculpa. Não, não. Não, cala a boca. Não, mentira. Não, você tá certo. Não, não fala. Tá certo. Você tá certo, pô. Você tá certo. Você tá certo! Mas eu não terminei meu raciocínio. Pelo menos eu, quando eu quero ficar com uma pessoa, eu quero ficar com aquela pessoa ali, tá ligado? E aí, quando eu vejo a pessoa que tá do meu lado, eu tendo esse pensamento, você acha que eu vou pensar o quê? Que você não quer estar do meu lado, que você quer outra pessoa. Certo. Então, tipo assim, se for pra, tipo, do nada você vir e falar que quer beijar outras pessoas, tipo, não faz muito sentido, de certa forma, a gente tá namorando, sabe? Certo. Tipo, se eu tô com você, para de falar certo, se eu tô com você, é porque eu quero casar e ter uma família com você, tá ligado? Certo. E eu te falei, desde o começo, quando a gente chegou naquela festa, o que que eu te falei? Amor, vai dar ruim, eu tô de boa. E o que que aconteceu? Certo. Ah, o que que aconteceu? Deu ruim. Deu bom. Deu bom? Deu. A gente brigar é bom? Não. Ah, você fica tão fofinho com ciúme. Não, 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 amor, eu tô falando sério. Ah, eu fico tão cuti-cuti, você fica tão cuti-cuti, você fica tão cuti-cuti assim. Amor, eu tô falando sério, você não sabe? Amor, você fica tão fofinho com ciúme. Deixa eu falar, você não faz essa ideia do Bel que deu com o Jamaica, ó. Porque pega a visão. Sabe na hora que você pediu pra beijar ele? Hum. Fiquei puto. Não vou mentir. E aí, a sua irmã falou o quê? Nada. Certo? Certo. E aí, o Jamaica não falou nada, né? Ele falou não pra você? Não. Pois é. Ele falou pra mim que ele falou não. E aí, ele falou pra mim... Ó, você já mentiu pra gente. Pra mim, pelo menos. E ele falou pra mim que você queria me matar. Você falou pra ele. Sim, mas eu falei que eu queria te matar, mas eu nunca quero te matar. Mas agora, não. Mas naquela hora, você queria. E você queria por qual motivo? Porque eu pedi pra sua irmã me alugar, não foi? Me adotar pro dia dos namorados? Posso te falar a verdade, irmã? Não, não, não. Posso te falar um bagulho que tá acontecendo? Não, não. Hum. Eu vou ficar sentado, porque se você me facar, dá tempo de eu correr. Pode falar. Tá foda, tá ligado? O que que tá foda? Controlar os sentimentos. Não, mas tipo... O que que eu te falei, amor? Que ia dar merda. E eu já tava falando disso, tá ligado? E tipo... Se a gente tem que... É por isso que não dá certo, mano. Porque confunde muito tudo. Não, não, não. Sim, 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 sim. Sabe por quê? Porque quando você falou o bagulho com... De viajar pra Foz e os caralhos, eu fiquei puta. Sim, você falou porque eu postei mais cedo que eu queria me alugar pro dia dos namorados. Aqui que você fez... Não, não, não. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Sabe por quê que foi? Foi o bagulho do Ethan, tá vendo? Você nem lembrou mais. Não, não. Foi o bagulho dele. Foi o meu bagulho com alta fome que eu vi na forma que você tava falando, tá ligado? E eu joguei verde pra ele e ele soltou. Ou seja. Ou seja. Não, soltou o quê? Não acontece nada entre a gente. Ele soltou. Não tem o que soltar, cara. Agora não, né? Mas e antes? Não tem. Não tem por quê? Não tem. Amor. Mas é isso que eu tô falando pra você. Confunde muitas coisas, entendeu? Porque eu fico com ciúme de um bagulho que eu não deveria sentir. E você fica com ciúme de coisas que você não deveria sentir, mano. Porque não era nem nada relacionado aqui, velho. Vai tomar no cu, mano. Aí dá essa merda toda, tá ligado? Sabe o que eu acho? Que o bagulho que a gente faz é muito bom, tá ligado? Sim, é bom. Não, tipo, isso, exatamente. Mas, tipo, porque se você for parar pra pensar, não tem problema, tá ligado? Mas sabe o que que é? A gente aqui na cidade, a gente aqui na cidade, a gente não tem problema. Não, não, não. Mas deixa eu te explicar, amor. Você tá entendendo? O que eu tô te falando é o quê? Não tem problema juntar, sabe? A não ser que a gente comece a brigar por conta disso. Não. Não. Não, mas... Calma aí. Amor, pega a visão. Não, pega a visão. O que eu tô querendo dizer é que o quê? Não tem problema nenhum a gente juntar, tá ligado? Tem. Não, não. Deixa eu explicar, amor. Ó, não tem problema a gente, tipo... Tá ligado? O que acontece, lá, acontece aqui. Tá ligado? Porque pega a visão. A não ser que isso esteja acarretando a gente brigar, tá ligado? Porque se você for parar pra pensar, isso aqui, que é onde a gente tá agora, tá causando um bagulho mais além. E a gente aqui não pode. Não, mas o ponto que você só não tem que entender é o seguinte. Juntar os dois pontos até pode, tá? Pode ser que a gente esteja fazendo isso? Não sei, eu não vou falar. Mas o problema é quando a gente tem um relacionamento aqui e outro... E não. Aí, entendeu? Então, Nami, F. Ó, pega a visão. Eu não tenho problema nenhum, tá ligado? Você sente ciúme, cara? Sabe o porquê que eu fico puto? Não é exatamente ciúmes. Pega a visão. Lembra que a gente já conversou que você pode fazer o que você quiser, certo? Sim. Sim, mas essa frase, mas essa frase assim... Essa frase de você falar assim, você pode fazer o que você quiser, porque eu não me importo, porque você é solteira, é a frase mais mentirosa do mundo, porque você sente Não, 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 não. Deixa eu te falar a visão. Ó, você quer saber o que realmente deixa triste? Porque pega a visão. Eu vou ser sincero com você, tá ligado? Agora vê se escuta. Vamos supor que a gente... Vamos supor não, a gente tá fazendo um bagulho aqui, certo? Um bagulho maneiro. Certo? Vazou tudo. Hã? Certo. E aí, você começa a falar no rádio com o Ethan daquela forma, com aquele tom de voz. Porque você tá ligado que eu não sou besta, e você também não é besta, e você não me engana e nem mente pra mim, tá ligado? E aí, imagina como que eu fico de cara, tá ligado? E eu falo, mano, eu fico com cara de trouxa, literalmente, literalmente, tá? Não tô falando CJzinho, não. Eu tô falando literalmente, tá ligado? Então, só que você fica assim... Eu fico assim, porque a gente tá fazendo um bagulho aqui, e você tá falando de uma forma totalmente diferente, que dá pra entender outra coisa, tá ligado? E aí, o que a rapaziada aqui vai falar, tá ligado? Vai começar a supor um monte de bagulho, e isso me deixa chateado, pelo fato de, tipo, se a gente tá fazendo um bagulho aqui, eu e você, imagina que eu tô fazendo um bagulho aqui com você, e, sei lá, vou pegar a Giovana, e namora a Giovana lá na minha cidade, tá ligado? Opa, vamos pro e-mail, mano. Não, 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 não. Tá ficando precário isso aqui. Não, 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 é só um exemplo. E namora a Giovana lá na minha cidade onde eu nasci, lá em Los Santos, tá ligado? E aí, eu começo a falar na rádio com ela, da mesma forma que você falou comigo. Que cara que você vai ficar? Com cara de cu. Não, se eu não gostar de você, eu vou por você pra isso. Agora, se eu gostar de você, eu vou ficar com ciúme. Porra dessa cidade, eu gosto de você. Por que você gosta de mim, Las Doce? Ó, deixa eu falar. Deixa eu falar. Então... E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri